Salve, salve família, Maciel com mais um pra vocês Família, é o seguinte, tô aqui com esse cara Mais nova contratação aí do canal Família, esse é um golado que eu adquirei semana passada De um colega meu, Betinho, lá de Itacima Valeu Betinho, tamo junto pai Família, eu apanhei esse golado de Betinho Ele apanhou lá e eu apanhei dele E apanhei frio Frio, ele tá ligado, ele deu fim pra mim Ele tá ligado que tá frio Que baixou ódio lá na casa dele Lá na frente da casa dele tem um golado que é foda Fora do normal, o bicho é brabo de verdade Eu acho que ele botou, apanhou Ele apanhou lá Aí, mas ele deu fim pra mim Eu apanhei sabendo que o golado tava frio Que tinha baixado ódio e respeitado o outro lá E esse vídeo é pra explicar essa parada aí Tô com ele aqui É um golado que veio Que esfriou Esfriou apanhado, surrado, na verdade É, o que que acontece? Ele veio até com a cabeça aqui meio afalhada Acho que foi dele brigar E eu vou explicar pra vocês duas coisinhas aqui Vocês perguntam direto Marcial, meu golinha correu Tá, o manejo, isso e aquilo Eu vou explicar com esse cara aqui agora Família, é o seguinte Existe duas maneiras É, do passarinho correr Como assim, Marcial? Duas maneiras de correr, não é só uma só? É, pra correr é só uma só Mas existe duas maneiras É, duas, duas formas dele apanhar E é, dois manejos diferentes No caso desse cara aqui Eu peguei ele É, eu, eu mexi em jogo lá com o Betinho Porque É um passarinho que tava, ele não tava de ordem Ele chegou pronto lá na casa dele Ele esfriou pra esse outro, apanhou, né Na verdade Só que eu sei Que Pelas minhas experiências Que ele apanhou lá Mas é um passarinho que apanhou sem estar de ordem Tá ligado? Ele mandou um vídeo pra mim Tudo, tá, eu vi Eu gostei Por isso que eu apanhei ele Por mais que ele esteja frio É, o que que acontece? Já dei essa é a terceira volta com ele Volta em parte, só em fêmea Porque geralmente passarinho frio A gente só anda em fêmea Ele deu uma suspendidazinha Já, já tá querendo já alguma coisa Tá vendo que ele tá animado? Chegou um aí, ele tá animado Só que em casa ele ainda tá frio Ele chega em casa Quando ele chega em casa Ele dá uma baixada de ordem grande É, mas eu vim falar a respeito Dessa, dessa questão de golinha apanhado Qual o manejo Família, tem duas formas É, tem dois tipos de golinha apanhado Primeiro É aquele golinha que você pega igual esse aqui, ó Por isso que eu apanhei Aí você leva pro campo O golinha tá frio Ele já tá frio Você leva, ele vai lá Toma uma pisa Ele apanhou Porque ele já tava frio Não tava de ordem Ele apanhou e tal Beleza E tem A questão do golinha Quando tá de ordem E apanha, mano Aí o que que acontece? Vamos falar sobre isso Família Esse aqui, ó Como ele apanhou Sem tá de ordem Que é o que eu imagino E o que eu tô E o que eu tô torcendo pra ser É, aí fica mais fácil De você De você levantar ele Por que, Marcel? Porque o passarinho Quando ele apanha Sem tá de ordem É, ele já tá frio, pô Ele já tá frio Ele apanhou ali Ele apanha É, é um negócio Que ele já tá frio Ele vai sentir, vai Mas não vai sentir tanto Pra um golado Que tá de ordem Se ele tá de ordem Aqui na ordem dele E apanha, meu velho Aí ele apanhou de ordem Aí complica a vida Do paraibano, viu Por que? Porque o passarinho Quando ele tá de ordem Que ele apanha, meu amigo Aí tu é doido É dor de cabeça Por que, Marcel? É dor de cabeça Porque ele já tava No nada dele Ele já tava No limite dele De ordem Aí ele apanhou É só descanso O tempo que vai Meu amigo Pra você suspender Não é todos, pessoal Só lembrando que não é todos Mas pra você suspender De volta Um golado apanhado É, quando ele apanhou Na ordem dele Ele é foda, mano É dor de cabeça E é tempo Tem que dar descanso Porque ele já tava No limite dele Na ordem Quando ele apanha Ele, quando você leva Ele de novo Vira e mexe Ele vai tá apanhando Aqui e acolá Se não der o descanso E não fizer o manejo Certinho Mas sendo assim Um passarinho Que já tava frio Que se apanhou Aí, meu amigo Fica mais fácil De você colocar a ordem Porque ele já tava frio Você vai apenas Retomar o manejo Sem deixar Ele brigar E ele vai chegar E levantar a sua ordem De novo Beleza? Então, pessoal É, ele tá Não sei se dá pra vocês Não vai dar pra vocês Ele tá com uma cara Quebrada aqui No, no O que é que eu vou fazer Com esse cara? Vou botar até o nome dele É um cara Que Betinho É, apanhou lá O cara desse Pegava meu pé Mas esse aqui Nunca viu o pé Na vida dele É, ele deu Botei ele pra dar Uma arangadinha ali Ave Maria Só pra ver A saídinha O bicho Botava o pé Dentro do bico dele Ele nem beliscava Mas tem uma grande vantagem É um passarinho Que mordeu o ponteiro Mordeu a tala Que se encaixa no quadro Que eu mais gosto E pegou o boneco Família O Tiago tava ali atrás Eu mostrei o boneco Ele quis arengar Com o boneco de Tiago O que que acontece? Qual o manejo Pra esse cara agora Maciel? É, família Levou hoje ele pra casa Descanso Todo passeio Que eu der com ele Toda puxada boneco Toda puxada boneco Até chover E até ele entrar Na primeira briga O que que acontece? Geralmente Pra um passarinho Que pega boneco E ele Que já morde a tala Quando você fizer esse manejo Com ele Essa puxada Mano, nunca vi não Se esse aqui não pegar Vai ser o primeiro Mas toda puxada Que eu der boneco Toda puxada Que eu der boneco Eu acho que na primeira briga Que eu colocar ele Que eu colocar ele Que eu não sei Quando eu vou colocar mesmo A primeira briga pra valer Vai demorar Ele vai pegar Com certeza ele vai pegar Porque ele já morde Ponteiro Ele já por si próprio Ele já presa Em alguma coisa Só falta aprimorar Essa presa dele Eu vou Boneco Puxada Boneco Primeira briga Fazer vídeo Pra vocês Toda vez que eu puxar ele Eu vou estar fazendo vídeo Pra vocês Embora que a maioria das vezes Vai ser puxada Na infêmia Mas eu vou estar fazendo vídeo Pra vocês Beleza? Pra vocês acompanharem Já vou colocar o nome dele Daqui Pra vocês ficarem ligados Qual é esse golado Colocar o nome dele O nome dele já Já está aqui em mente Colocar o nome dele Debochado Que nome escroto Debochado Então família Esse daqui vai ser o Debochado Nova contratação Do canal Pra gente fazer Os vídeos Eu manejo Beleza? O que que acontece? Toda puxada Que eu der Com esse cara Vou estar fazendo vídeo Toda puxada Vou estar fazendo vídeo E mostrando pra vocês Qual vai ser a puxada Puxada branca Estresse boneco Puxada branca Passadinha no preto Estresse boneco Até ele estar pronto De verdade Quando eu vi que ele está de ordem De verdade Pra colocar ele Nas primeiras brigas E vamos ver o que que dá Pelo menos ensinar no pé A gente ensina A pegar no pé A gente ensina Esse cara Se Deus quiser Então é isso aí Estamos juntos É nós Espero ter tirado a dúvida De algumas rapaziadas E até o próximo Se Deus quiser Estamos esperando a chuva cair Pra gente botar a fura No nosso manejo Show Tchau 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 Tchau